Bom dia, uns dias pra cá eu tenho aprendido assim, certas coisas, certas lições, certas atitudes que me tem feito pensar muito. Agora há pouco aqui eu encontrei um texto também, Leloei para os amigos. Aprendi que se aprende errando, que crescer não significa fazer aniversário, que o silêncio é a melhor resposta quando se ouve uma bobagem, que trabalhar significa não só ganhar dinheiro, que os amigos a gente conquista mostrando o que somos, que os verdadeiros amigos sempre ficam com você até o fim, que a maldade se esconde atrás de uma bela face, que não se espera a felicidade chegar, mas se procura por ela, que quando penso saber de tudo, não aprendi nada, que a natureza é a coisa mais bela na vida, que amar significa se dar por inteiro, que um só dia pode ser mais importante que muitos anos, que se pode conversar com as estrelas, que se pode confessar com a lua, que se pode viajar além do infinito, que ouvir uma palavra de carinho faz bem à saúde, que dar carinho também faz, que sonhar é preciso, que se deve ser criança a vida toda, que nosso ser é livre, que Deus não proíbe nada em nome do amor, que o julgamento alheio não é importante, que o que realmente importa é a paz interior, e finalmente aprendi que não se pode morrer para se aprender a viver, eu já tentei esquecer algumas pessoas, mas descobri que essas são as mais difíceis de esquecer, eu já caí de bicicleta, eu já me marquei por um nome, eu já servi de consolação, eu já brinquei de soldadinho de chumbo, eu já brinquei de carrinho, eu já viajei sozinho, eu chorei ao ver amigos partindo, mas descobri que logo chegam novos, e que a vida é mesmo um ir e vir sem razão, eu já cortei meu cabelo mais do que queria, eu já chorei por uma menina, eu já ri de várias pessoas, eu já viajei com meus amigos, eu já abracei com ódio e fui estupro, eu já inventei desculpas para faltar algum compromisso, já tomei banho de chuva e briguei com meus pais, eu já prometi e não cumpri, eu já chorei por um brinquedo, eu já sei o valor do que se perde, eu perdi amigos por besteiras, eu já me queimei na panela, eu já ri para não chorar, eu já me cortei, eu já ignorei, eu já me senti ignorado, eu já sei o que é certo e o que não é, eu já sei que nem sempre o que eu faço é certo, eu já peguei conchinhas na praia, eu já dormi chorando, eu quase tirei um zero, eu já brinquei de ser feliz, eu já me fiz de vítima, eu já tive gripes de ficar de cama, eu já tive momentos secretos, eu já rolei na grama, eu já comi demais por estar angustiado, eu já precisei de atenção, eu já condenei sem ter autoridade, eu já me chateei por telefonemas, eu já tentei ser o que não sou, mas não consegui, eu já achei que tudo era para sempre, mas descobri, que para o sempre, sempre, acaba, dá para refletir né, bom dia,